Instruções, o Daniel que vai entrar, o Grêmio vai à luta, enfiada de bola, junto à linha de fundo, olha o cruzamento, gol! É do Grêmio, o Jardel de novo! Ele é terrível na cabeçada, sai um tiro, ele é preciso permitir a jogada de linha de fundo, o Sérgio não chegou, o Kleber não teve como subir.